Se acaso me quiserem São essas mulheres que só dizem assim Por uma coisa à toa Uma noite a dar boa Um cinema, um botequim E se tiveres pena Aceito uma pena Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de falsa Ou um corte de sede Eu te farei as ondades Direi minhas verdades Sempre a minha luz E te farei vaidoso supor Que és o maior e que me possuis Mas na manhã seguinte Não conta até vinte E te afasta de mim Pois já não vales nada Essa página virada Tira e escartada Do meu coletinho É, irmão Vem pra cá Pode entrar comigo Fala sério Todo mundo aplaudindo em pé Aqui Bem-vindos a todos Que espetáculo Kleber também Deixa eu apresentar Essa galera toda Que tá com a gente Antes o Kleber Montanheiro Que é o diretor E também participa Desse espetáculo Como ator Bem-vindo ao revista E obrigado também Por compartilhar tudo isso E essa turma aqui Tá numa estica Que eu falei logo No começo do programa Falei, gente Só pelos figurinhos Tá tudo tão chique Que também dá vontade De assistir Só pelas figuras É que tá fantástico Olha só Luísa Torres Que eu não vou nem ousar Chegar perto Porque ela tem dois metros De altura Tá Atriz Luísa Torres Demian Pinto no teclado Olá, Demian Beto Sodré Caixa e percussão Olá, bem-vindo O Chico Filho no sax Bem-vindo também E Gabriel Hernandes no baixo Uma banda fantástica Trazendo a ópera do Malandro Pra você, gente Um espetáculo Que você deu uma leitura E uma roupagem Bem diferente dessa vez Né, Kleber? É, a gente estreou agora No começo do segundo semestre Em agosto No CCBB E aí Ela tá junto com a estreia Do espaço de vocês É, e agora a gente voltou Inaugurando o nosso espaço Que é o espaço Companhia da Revista Línea Lama da Norte Na Santa Cecília E aí quando a gente Tava no processo da montagem É, porque é um projeto Né, que comemora Esses 70 anos do Chico Muita gente tá fazendo várias coisas Tem vários espetáculos, né E aqui em São Paulo Merecidamente Muitas homenagens Brasil afora, né Muitas Mas a ópera do Malandro Que já tem mais de 30 anos, né O que que você fez de diferente? O que que você trouxe de novo? Então, quando a gente Tava no processo Eu falei Eu queria ressaltar a palavra Eu acho que a história do Chico É tão boa Ele se inspirou no Brecht No John Gay Pra fazer essa versão brasileira Digamos assim E aí eu queria ressaltar a palavra Então, a ideia era Mostrar como esses bandidos Essa cordialidade brasileira Se coloca dentro da sociedade Porque isso ele discute muito bem Na peça Então, a nossa proposta Era trazer isso à frente E você trouxe uma fotografia Mais dark, né Uma coisa mais escura E aí, de certa forma Eu brinquei na parte estética Com esse dado Então, ela é um pouco mais obscura Que é pra ressaltar Essa malandragem Essa bandidagem Que acontece dentro da história E que o Chico Traduziu também Pra realidade brasileira Que a peça do Brecht Falava de uma realidade E ele trouxe isso Pro Morro Carioca, né Pra Lapa Carioca É uma malandragem brasileira Exatamente Então, eu queria que isso Ficasse à frente Tá certo E o Kleber interpreta a Geni É verdade Né Durante o espetáculo também Deu pra perceber Que não dá pra perder, né gente Uma excelente opção De cultura e lazer No seu final de semana Então, eu vou passar pra vocês Todos os dados direitinho Aqui, as informações Ópera do Malandro Você confere no espaço Cia da Revista Alameda Nortman 11h35 Santa Cecília Olha só como é fácil de chegar Porque fica próximo Às estações Marechal Deodoro E Santa Cecília do Metrô Quer dizer, não tem desculpa Quanto à locomoção Localização maravilhosa De segunda a sexta Às 20h Informações pelo 37915200 37915200 A temporada vai até 15 de dezembro agora Mas tem informações De que vocês voltam Ano que vem, né A gente volta A gente quer fazer Mais um pouquinho Ah, então tá bom Não percam este ano Mas se perder Ano que vem tem mais Se Deus quiser Então tá bom Kleber Montanheiro Obrigada mais uma vez Pela sua participação aqui Parabéns pela montagem Maravilhosa Parabéns a todos vocês Muito obrigada Pela presença, viu Ótimo espetáculo E a gente se vê lá Com toda certeza Obrigada Beijo, gente Muito bom